Aplausos Aplausos Isso está bem largo, tem som, tem som Tem som O que é que estão me dando a opção em Pará? Aplausos 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 Vê se fico melhor agora Oi. Corre! Olá 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 É um vídeo para nós. Oh Maria! Bom dia querido! Estou está a tirar uma foto. Depois é o amanheiro. Tirem a mala! Estou a tirar uma foto. Está a tirar uma foto. Estou a tirar uma foto. Oh Sandra, oh Sandra. Tem uma deficiência má. Eu acho que vocês não encontram por jeito, é muito a saber-me. Qu관. Por isso, é não deus pensar em a Danica. O que é que se parece? Dependentes, dependentes. A Indcolta é uma desculpa na pergunta. Não lembras do cliente? Lembro não! Estou a falar para as pessoas coisinhas e eu deixo a dizer Ainda bem que o mundo não faz É filmagem mesmo É filmagem para falar Vou pôr no Facebook Estás mais ruiva Estou mais ruiva Estou muito mais ruiva Mas ainda bem, fica bem É fonte São flores Fonte 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 Fonte